Quem aqui gosta de Five Nights at Freddy's? A produção escolheu 10 animações muito legais! Vocês vão adorar! Bora logo pro Top 10! Pegadinha! Ah, eu achei esse vídeo muito engraçadinho! O Guarda Noturno, ele tava fantasiado de Freddy, e todos os animatronics achavam que ele era verdadeiro, menos o Fox, que tinha razão! Ele tava mostrando que não podia existir dois Freddy's ao mesmo tempo, mas ainda assim os animatrões estavam todos confusos! No final, o Fox conseguiu mostrar a verdade, mas aí já era quase 6 da manhã, não dava mais tempo! 9. Gancho do Fox Essa animação foi a que eu achei mais bonitinha! Os animatronics estão assim, no estilo Minecraft, e o gancho do Fox sumiu, pessoal! E eles fizeram de tudo pra substituir o gancho por vários objetos diferentes! Só que no final, o gancho tava sendo usado numa camisa do Bunny! Nossa! O Fox ficou muito bravo com o Bunny! 8. Essa animação foi muito bem feita! Ela se passa dentro da nave do Among Us, e aos poucos foram, os animatronics foram sendo eliminados um a um! E tava todo mundo desconfiado do Bunny, porque ele nunca tava por perto quando acontecia uma eliminação! E aí ele chegou até a ser ejetado da nave! Mas no final, era tudo um sonho do Freddy! Era tudo mentira! 7. Amigos Nesse vídeo, o pessoal do Five Nights at Freddy's tá muito bonitinho! Eles são muito mais freiosos que isso! Nesse vídeo, eles queriam fazer amizade com o guarda noturno! Só que não deu muito certo! Eles acabaram brigando! Teve uma batalha enorme dele com o Freddy's! Mas no final, deu tudo certo, pessoal! Eles ficaram amigos de verdade! Que bonitinho! 6. Noite de Natal! Esse vídeo também é uma belezinha! Os animatronics são pequenininhos, parecendo bichinhos de pelúcia! E eles estavam fazendo uma armadilha pro guarda noturno! Mas na verdade, era um presente de Natal! Ele ganhou outro boné novinho! Ele ficou muito contente! E pra retribuir esse presente, ele deu pizza pros animatronics! Só que não deu nem pro cheiro! Acabou tudo em um segundo! 5. Mongo e Drongo! Pessoal, o Mongo e o Drongo apostaram dinheiro pra ver quem que ganhava a partida do FNAF! E o Drongo foi ganhando dos animatronics um por um, assim, meio sem querer, o Mongo nem tava acreditando! E olha, pessoal, quem gosta de Mongo e Drongo, fica até o final desse vídeo que eu tenho uma surpresa pra vocês! 4. Música do FNAF! Ah, eu achei esse vídeo uma belezinha! É uma música, eles cantam em inglês! Todos os personagens do Five Nights at Freddy's são apresentados! Eu achei muito bem feitinho, coloridinho, o máximo! Bem que alguém aqui no Brasil podia fazer um videoclipe, assim, do FNAF, todo em português, né, pessoal? E continuem mandando seus desenhos para o concurso de artes daqui do canal! Você pode ganhar uma chamada de vídeo pra conversar comigo! E o vencedor do mês, um produto da lojinha do vovô! 3. Pititucos! Tava lá o Freddy, pitituquinho, andando na neve, e ele enfrentou um bonecão de neve que atirou um monte de bala nele! Aí ele contou pros outros animatônicos, e olha só, eles foram se juntando, se juntando, todos eles pitituquinhos, e formaram um exército! Ah, não deu nem pro cheiro esse bonecão! Perfeito! 2. Na escola! Ah, os animatrones são pequenininhos, tão na escola, e o professor substituto deles é o Baldis Basic! Que medo! Esse baldão aí não tá com nada! Mas aí chegou o professor deles de verdade, e levou eles pra aula de natação, pessoal! Eles caíram na piscina, nadaram bastante, eu não sabia que o pessoal do Five Nights at Freddy's nadava tão bem! 1. Pegadinha 2! Ah, nesse vídeo o guarda noturno foi muito inteligente! Ele tinha um som que imitava o Balloon Boy, e quando os animatronics tentavam pegar ele, ele fazia o som tocar do Balloon Boy, e eles iam atrás do Balloon Boy e deixavam ele pra trás, ninguém mexia com ele! E ele ficou enrolando os animatronics a noite inteira, até as 6 da manhã! Ele se deu bem! Meus amigos! Quem estiver gostando do canal do vovô, já sapeca um like nesse vídeo! E o mais importante, aperta também o botão pra se inscrever, pra outras crianças também conhecerem o vovô! Piadinhas do vovô! Por que o macaco prego não quer entrar no mar? Porque ele tem medo do tubarão-martelo! Ei, o que é isso, pessoal? Bora pra próxima, bora! O que o ratinho disse quando ele viu um morcego? Mamãe, eu vi um anjo! O Daniel fez uma chamada de vídeo comigo e também mandou essa piadinha! Qual é o rei dos queijos? Eu não sei, me conta! O rei queijão! O rei queijão! O rei queijão! Ai, muito bom! Adorei! O rei queijão! E o Rafael mandou outra no Instagram! E por que os super-heróis estavam dando a faixa de pedestres? Por que os heróis atravessam a faixa de pedestres? Eu não sei, não! Porque os vilões estavam do outro lado da faixa de pedestres! E aí, tem que pegar os vilões! Pra pegar os vilões do outro lado! Muito boa! Se vocês também quiserem fazer uma piadinha aqui no canal do vovô, é só pedir pro papai ou a mamãe mandar a piada lá no Instagram do vovô! E chegou a hora das cartinhas do coração! Deixa eu pegar a primeira cartinha aqui! É do meu amigão do peito, o Rafael! Ele tá perguntando pra que serve o Bloob de Supernetinhos! E quando ele clicou no site, ele falou que não aconteceu nada! Pessoal, o clube de Supernetinhos é onde eu converso com algumas crianças! Eu dou desafio pra elas toda semana! E eles podem conversar comigo num grupo de mensagens! E quando clica lá no site, pessoal, vai pra uma página de vendas! Que só os adultos podem consultar, pessoal! Então, quem quiser fazer parte do clube de Supernetinhos, pede ajuda pro papai e pra mamãe! Combinado? Um abração, Rafael! Vamos pra segunda cartinha! Deixa eu pegar aqui! É da minha amigona do peito! A Kátia! Que demais! Ela escreveu aqui falando que tem sete aninhos, que adora desenhar e pintar, que tem a irmã dela, Lara, o irmãozinho mais novinho, que é o Heitorzinho! Ai, que carta fofurinha! Um abração pra você, Kátia! Bora pra terceira carta, produção! Deixa eu ver aqui! Que demais! É do meu amigão, Bernardo! Ele tá dizendo que tem cinco aninhos, que adora os vídeos do vovô, que quer um abraço, que ele é de São Francisco do Sul, em Santa Catarina! Bernardo, meu amigão, um abração pra você! E bora logo! Outra cartinha aqui, deixa eu ver... Não acredito! É do meu amigão do peito, Lucas Gabriel, que tá participando demais aqui do canal, escreveu um monte de coisa fofurinha, pediu pro vovô fazer vídeo das três palavrinhas! Puxa, Lucas, eu ainda tenho que dar uma olhada, eu não conheço direito as três palavrinhas, mas pode deixar, se outras crianças pedirem, ela entra pro tabelão! Um abração, Lucas Gabriel! E a última cartinha do dia, pra gente encerrar as cartinhas do coração, com chave de ouro, é do meu amigão do peito, Bruno Martins! Mandou e-mail pro vovô, contando um monte de coisa, mandou um monte de fotinhos, que demais, Bruno! E ele aqui tá pedindo pro vovô, fazer gameplay de Roblox! Puxa vida, produção! Cadê o canal do vovô de game, hein? Cês tão devendo, produção! Lá com certeza eu vou jogar Roblox! Um abração, Bruno! E atenção, pessoal! O Five Nights at Freddy's foi o mais votado no tabelão, lá no site do vovô! E agora quem entrou pra votação, é o Morro e Trongo! Eu quero ver todo mundo, correndo lá pro site do vovô, e continuar com essa votação! E não deixem de mandar as suas cartinhas pra mim, também lá no site! Eu amo! Um abração enorme pra todos vocês, meus amigões! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha, dá uma curtidinha, e se inscreva no canal do vovô, moleque!